E aí galera aqui é o Corujão, bem-vindo ao TudoXbox e Playstation. Esse vídeo aqui é para esclarecer porque a mudança do nome do canal, exatamente. Antes se chamava só TudoXbox e agora ficou TudoXbox e Playstation. Por que? Bom gente, como todo mundo sabe, quando eu abri o canal era só Xbox. E eu não tinha o Playstation 4, então eu não tinha a intenção de mudar o nome do canal. Eu queria focar só no Xbox. Bom, e como agora no mês de junho eu acabei ganhando um de presente aí, né. Eu faço aniversário agora dia 27, já ganhei antecipado e eu resolvi fazer essa mudança. Por que? Ah, é para ver como é que realmente isso vai afetar no meu canal. Se realmente o canal só cresceu por causa do Xbox ou não. E porque eu não tinha outra plataforma para fazer os testes. Agora eu vou ter, né. Então eu posso focar nas duas. E aí eu não sei como vocês vão gostar ou não. Eu quero que vocês deixem aí o seu feedback aí na descrição do vídeo. Se gostar daquele like aí, tá. E mas mesmo assim não esqueça de escrever na descrição do vídeo aí que eu vou falar sobre as duas agora, tá. Tanto um como uma outra. Uma coisa eu posso adiantar para vocês. O que eu gostei aí é a transmissão ao vivo pelo YouTube que não precisa de nada. O Xbox só faz através do Twitch TV. E através do Twitch TV eu não uso muito. Eu gosto mesmo é no YouTube. Então eu precisava fazer a transmissão do streaming para o PC e do PC para o YouTube. Era muito chato, complicado. Eu não tenho duas terras. Vai ficar dividindo, vendo os dois canais. E aqui fica mais fácil porque já tem o YouTube ali direto no PlayStation e os comentários do lado. Foi a única coisa assim que realmente me agradou bastante. Então quando eu for fazer lá eu vou fazer por lá porque me economiza muito. Então se você gostou aí, deixe aí os seus comentários. Deixe a sua dica, sua... Se você não gostou, fale porque que não gostou. E dê aquele joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe o nosso vídeo. Aqui eu com o João dando aquele. Tchau, fui! Tchau, 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 tchau.